De acordo com a, inciso 50, Estadual 146-2003 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Mato Grosso, é correto afirmar que, em relação ao processo administrativo disciplinar, oferecidas as alegações finais, a comissão processante fará relatório do apurado e declarará encerrados os trabalhos de instrução, encaminhando o processo administrativo disciplinar ao Conselho Superior para julgamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 167 Oferecidas as alegações finais, a comissão processante fará relatório do apurado e declarará encerrados os trabalhos de instrução, encaminhando o processo administrativo disciplinar ao Conselho Superior para julgamento. Legenda Adriana Zanotto